Mano, pega a visão do que eu vou fazer agora e foda-se. Foi até que ok, velho. Será que vem blue blue? Blue blue? Ó. Vou dar uma olhada nessa butterfly que acabou de chegar. Tem seu charme, velho. Essa daqui é aquele famoso pattern blaze da Casey Harden. Que é azul, dourado, azul, dourado, azul, da hora, dourado. Será que essa se enquadra como uma blaze gem? Ah, então eu vou aceitar essa daqui já logo agora. Acabamos de ganhá-la no CS igual ponto net. Bora aceitar essa butterfly blaze gem. Quanto vale? Cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais. Pô, eu achei ela deverasmente good, tá? Dei muito seu charme. Uma bela faca pra fazer um sorteiozinho diário especial. E uma live 24 horas, por exemplo. Alguma live especial. Esse pattern blaze gem é meio que... Não é nada... Essa faca deve ter alguma coisinha de overpay? Talvez sim, talvez não. Sei lá. Mas esse pattern blaze gem é uma parada meio que... Tá ligado? Não é nada tipo tier 1, tier 2, tier 3, blue gem, tier 1, tier 2, tier 3. É tipo a gold gem. Não tem nada... Ó, vou dar uma pesquisada aqui sobre isso, ó. Blaze gems, tá vendo? Tem um pouco de dourado, um pouco de azul. Saca? Um pouco de dourado, um pouco de azul. Mas é meio que... Não sei se... Não sei como explicar. Ó, blaze knife pattern, tá ligado? Aqui, ó. Casey Harden de blaze knife patterns. É meio que um pouco de azul com um pouco de dourado misturado. Azul fazendo traços como se fosse chamas azuis, tá ligado? Sei lá, é meio brisa. É meio brisa. Não tem nada... Um guia de blaze gems assim. Mas o que importa é que ela é bonita e ponto final. É como se fosse alguns raios de azul no meio do dourado ou do cinza. Do prata, melhor dizendo. É um azul, tipo, bastante azul que não é junto. Basicamente é isso. Aquele bastante azul. Pensa o misquinho, uma Casey Harden com bastante azul. Só que não é aquele azul together. É aquele azul separado. É isso. Fica bonito. Claro que fica bonito. Mas não é uma blue gem tier 1, tier 2, tier 3, por exemplo. Aí meio que a comunidade inventou esse blaze gem. Que é o azul espalhado pela skin. Desconsiderando essa parada do blaze gem aí. Foda-se. De beleza ela tem muito, hein? E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX. Mais uma M4A1S Welcome to the Jungle. E 11 facas autotrônicas. Incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar do CSGO.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ganhamos aqui no CSGO.net abrindo essa caixa aqui, velho. Vou abrir umazinha aqui só para ver qual a outra faca que vem à toa. Pô, abre as caixas de luva agora. Está mais barato. Aqui eu me lasquei, viu? Caixa de luva está mais barato? Vou abrir três então, na maluquice. É assim que se lasca. Ah, 576 virou uma baioneta de 548. Mas agora eu vou fazer o seguinte. O inscrito acabou de forrar o mundo na Luxury Gloves Mini. Eu vou tentar. Tentuei. Tentuei. Vamos ver. Essas caixas... Oh! É disso que eu estou falando? Essas caixas muito caro, foda. Aqui tu tem uma tentativa. Deu merda, acabou. Aqui. Não tome, velho. Que sorte você tem. Ah, rei do Profit, irmão. Esqueça. Deixa eu ver o que tem aqui de da hora. Bastante coisa legal, né? Mas eu vou pegar uma Huntsman Tiger Tooth para sortear para vocês aqui. Desse gol.net. Cupom SONHO. 35% de bônus no seu depósito. Tentar ganhar mais uma? Mais uma? Mais uma luva? Duvido tu pegar mais uma. Ah. Irmão, se eu não ganhar mais uma luva aqui nessa caixa, pode tirar aquela placa da parede. Ah. Pronto, já pagou. Gente, é aquele famoso tudo ou nada. Tu pode abrir e se lascar pra caralho, pode. Mas se pagar, paga muito. Ih, mané, excluíram a Hyperknife. Aqui a Hyperknife. 61 dólares. 21% de chance de dar bom. Vou abrir 3. A K Bloodsport valeu a pena. Golden Coy foi um pouquinho a bala. 152. A K salvou. A K salvou. Opa. Faquinha, faquinha. Aqui acabou, esquece. A caixa é boa. Vou abrir até mais 3. Mais uma faquinha. Só que essa faquinha não compensou. Compensou, compensou sim. Essas duas que vieram aqui foi muito abaixo, mas a faca compensou. Vou abrir mais 3. Não. 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 É, é melhor. Tipo assim, ganhou é melhor parar, né? Ganhou é melhor parar, né? É. Não, só mais 3 então. Veio a Bloodsport, pelo menos. Chegou a Tiger Tooth pra eu sortear pra vocês aí. Veio o Factory New, vale 2 mil reais. É. E eu ripei de ver. Aí, uma faquinha. Tá bom. Agora eu passo. Ó, nós pegou a Butterfly. Não, ripei nada, pô. Nós pegou a Butterfly de 900 dólares. Agora pegamos a outra Tiger Tooth ali de mais 400 dólares. E ainda tem 2 mil. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. E eu ainda vou pegar mais uma faca aqui, a Toma Carambit. Peguei mesmo. Vamos! Agora não tem como falar que foi ruim de forma alguma. Agora não tem como falar que foi ruim de forma alguma. Isso é csgo.net, isso é cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. Carambit, máscara urbana, 2.838 reais. Então pegamos essas 3 facas hoje. csgo.net, cupom sonho. Depois a gente vem e pega essas outras skins. Ou então a gente vende, vira saldo. Essa Hunter. Mano, eu gosto muito de Tiger Tooth. Gosto bastante de Tiger Tooth. E uma Carambitzinha. Lembrando que... Carambit Vflux 035. Lembrando que... Essa Butterfly também é pra sortear pra vocês. Só que um dia especial, sabe? Pô, pegar uma live de 24 horas aí à toa. Pá! Vamos sortear esse aquecimento de aço aqui, Butterfly. Sorteio diário pra quem depositar no csgo.net durante essas lives de 24 horas. csgo.net, cupom sonho. 35% de bônus do seu depósito. Você ainda participa de sorteios diários que acontecem todos os dias. E também sorteio mensal. No caso, sorteio mensal de novembro, uma HAL, uma M4-1S Welcome to the Jungle e mais 11 facas autotrônicas. É nóis, meus lindos! Ui, deixa o like aí, comenta. É nóis. Tchau, tchau, tchau.